Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês de forma bem simples e rápida como limpar, trazendo a originalidade desses cromados aqui do seu carro alguns desses você compra, foi o meu caso, alguns já vem de fábrica inclusive os símbolos, os nomes, que vem no material quase sempre cromado então pode sim manchar com o tempo, mas hoje eu vou mostrar pra você que é bem simples e rápido limpar, basta usar um produtinho vamos lá, esse aqui ó, removedor de chuva ácida eu vou usar esse aqui, Sport Free, eu comprei aqui na Automax, em Aracaju, Sergipe recomendo que vocês vão lá ou acessem o site que eu vou deixar aqui na descrição mas é bem simples mesmo, o importante é você prestar atenção em algumas dicas vamos nessa! pessoal, vamos agora dar uma olhadinha como tá antes da aplicação do produto percebam que o meu já perdeu um pouco da vida, né? esse material aqui com o seu metalon, né? o meu aqui ó, o símbolo da Vox, tá até bom mas se o seu estiver ruim, o mesmo procedimento que você vai usar aqui usa nesse ou nos outros componentes cromados do seu carro o meu aqui tá sujo, ó, vou passar também nesse aqui, ó você percebe que ele fica arranhando, né? meu caso aqui, como eu moro em frente ao mar tem o problema da maresia, então realmente é muito complicado agora sim, pessoal, esse produto que a gente vai usar removidor de chuva ácida, ele é muito ácido então tem que ter bastante cuidado não deixe nada escorrer pra pintura lave na sequência, porque pode sim manchar outra coisa, recomendo que você use luva meu caso, como é só esse aqui e esse aqui rapidinho, eu não vou usar mas você tem que usar, entendeu? vamos nessa, dá uma olhadinha como é que tá, ué? perdeu a vida esse aqui sofre mais porque pega o calor do motor, né? então esquenta e esfria e tal mas tá aí, ó ele fica arranhando tá muito ruim esse aqui esse meu tá bom mas esses dois aqui eu vou ter que passar o produto vamos nessa galerinha, se você gosta desse conteúdo automotivo gosta de dicas de manutenção que você mesmo pode fazer em sua casa VCDS o local é nosso canal inscreva-se vamos nessa vamos lá, pessoal aplicar agitar bem esse produto, né? eu quando comprei foi na faixa de 35 reais mas já tem 3 anos com certeza aumentou de preço agita bem você pode usar um pano de microfibra eu prefiro estopa pra esses casos em específico eu prefiro ir estopa porque são locais bem fácil de acesso vamos nessa coloca só um pouquinho de produto só um pouquinho não precisa escorrer, ó tá vendo como é o produto, ó viu? ele é meio pastoso não precisa escorrer porque o segredo é esse não pode ter contato com a pintura, pessoal é sério isso aqui é muito abrasivo, viu? cuidado agora vamos nessa passar e aqui é rapidinho pra tirar, viu? já rapidinho, viu? ó já chamou a vida pelo menos já ficou lisinho tirou aquele aquela crosta da maresia vamos fazer nele aqui bastante aproveitar, é claro e fazer em todas as letras, né? nas laterais é isso aí, ó ó isso aqui já ficou 90% eu vou de novo voltou realmente quase a originalidade porque o produto que já tem o material que já tem 6 anos, né? pegando impacto aqui não pode nunca voltar a ficar 100% mas tá aí, ó maravilha agora vamos fazer aqui cuidado aqui, ó pessoal pra não pegar na pintura e se pegar remover rapidinho não precisa nada de excesso de produto só passando bem devagarzinho ó passa com uma certa força pra ir remover ó olha a sujeira esse preto é tudo uma maresia essa crosta aqui, ó tava nele, ó caramba, hein? vamos nessa aplicar mais um pouquinho de produto nada demais, ó só um pouquinho peiva aproveitar passar em cima não tá não tá apresentando sujeira mas já tô aqui vamos pra esse lado aqui agora ai, esse lado aqui já tá sujo ó caramba olha só a sujeira que tava pegou na pintura tem que passar água rapidão rapidão nada de deixar pra depois secar pode ter problema então tá aí passei o produto aqui você viu que é rapidinho se for passar aqui é o mesmo procedimento mas no meu caso como tá limpinho sem arranhão não vou passar aí tirei nesse cantinho aqui pra não ficar postando sujeira ter esse fiapinho que ficou aqui pronto vou aproveitar e vou passar aqui de leve já tô aqui mas tá aí praticamente zerado vamos agora jogar uma água ó pega a água e joga mesmo sem pena não tem pena não você viu que aqui eu dei prioridade aqui porque melou um pouquinho quando eu passei então aqui agora é fazer isso passar água e vamos que vamos eu vou aproveitar e lavar meu carro todo mas se você só tiver um local assim que nem um meio específico que não quiser lavar todo não tem problema mas jogue bastante água nada de ficar na pintura vamos agora ver o resultado né esse aqui era o pior que tinha tá aí ó olha só vamos esperar secar pra gente fazer um antes ou depois fala galerinha trouxe aqui o carro pro sol pra gente ter uma olhadinha do depois que a gente passou o produto limpou e secou vamos nessa olha só o emblema TSI cara não tem como ficar melhor do que isso porque já tem 6 anos de uso mas tá lisinho aqui os frisos isso é uma característica de que tá limpo né que tá liso antes tava áspero né cheio de maresia aqui né onde eu moro então tá aí ó olhem só como ficou filé né zero 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 mesmo viu cara puxou o brilho original ó filé e aqui eu passei também eu não sei se eu filmei mas eu passei também ó tá novinho é isso aí pessoal 3 minutos um produto barato rende bastante vou usar nossa durante muito tempo até em outros locais mas tá aí valeu pessoal obrigado inscreva-se e vamos nessa e vamos nessa